Há uma semana do início da Conferência do Clima de Copenhague, um estudo mostrou os impactos catastróficos do aumento da temperatura no planeta. Segundo os cientistas, se o atual ritmo de derretimento das geleiras não mudar, o nível dos oceanos pode subir quase um metro e meio até o fim do século. De acordo com o Comitê Científico de Pesquisa na Antártica, a situação mais crítica é na região oeste do continente. Além disso, o estudo mostra que o gelo em regiões como o Himalaia, a Groenlândia e os Andes também deve derreter. Há dois anos, o Painel Internacional de Mudanças Climáticas estimou que o nível dos oceanos iria subir no máximo 40 centímetros. O relatório divulgado hoje ainda revela que a temperatura média na Península Antártica, onde o gelo está derretendo mais rápido, subiu 3 graus nas últimas cinco décadas. Por outro lado, o resto do continente ficou mais frio, segundo os cientistas, por causa do buraco na camada de ozônio. Eles dizem que o fenômeno isolou a Antártica do aquecimento global, mas alertam que o buraco deve se fechar nos próximos 50 anos, elevando as temperaturas na região e acelerando o derretimento das geleiras.